153 diz o seguinte, um estudante utiliza o metrô e aí ele tem duas opções depois que ele pega o metrô. Ele pode seguir de ônibus por dois quilômetros ou ele pode alugar uma bicicleta e andar três quilômetros ali pela ciclovia. E aí ele pergunta, ele quer poupar tempo, ele quer chegar mais rápido. Ele pergunta qual que vai ser a melhor escolha para pegar a ciclovia, quais são os melhores dias em que ele pode pegar a ciclovia para chegar mais rápido na universidade. Então, você aí teria que fazer a conta para cada um dos dias da semana, certo? Você teria que fazer o seguinte, você pode fazer, vamos fazer o primeiro só para a gente ver qual conta a gente deveria fazer. No ônibus ele tem que andar aí dois quilômetros e na ciclovia de bicicleta ele tem que caminhar três quilômetros. Qual foi o problema aqui? É que ele deu a velocidade média, né? Então é uma conta que você vai ter que fazer por regra de três mesmo, né? Se em nove quilômetros ele vai andar em uma hora, certo? Se ele está andando a nove quilômetros por hora, em uma hora ele anda nove quilômetros. Quantas horas ele vai fazer para andar dois quilômetros, que é essa distância entre o metrô e a universidade? E aí se você fizesse aqui a regra de três, você ia ficar aí com dois sobre nove. Então é sempre essa conta que você tem que fazer. O dois dividido por esse valor que está aqui. E para a bicicleta é a mesma história. Se você chamasse aí da segunda-feira, né? Aqui é a conta da segunda-feira. Se você fosse calcular quanto tempo ele gasta para andar de bicicleta, você ia fazer três, porque são três quilômetros que ele anda, pela regra de três, sem problema algum, dividido por quinze. Então você vai ter que fazer sempre essa conta em cada dia da semana e ver qual que é maior, qual que é menor. E quando o da bicicleta for menor, é o dia que você deveria pegar a bicicleta, que você vai chegar mais fácil. E aí fazendo essa conta, você vai ver, você pode simplificar isso daqui, né? E para chegar mais perto, você pode multiplicar por dois, por exemplo, dois por dez. Então quando você compara esses dois, como o denominador é maior, quer dizer que esse número é menor do que esse. Então segunda-feira é um bom dia para ir de bicicleta, porque ele vai demorar menos tempo. E aí você tem que comparar um por um. Então na terça você vai fazer o quê? Dois dividido por vinte, é o ônibus, e a bicicleta, três dividido por vinte e dois. Para você comparar isso daqui, você pode fazer, dividir por dois, um sobre dez, e aqui você pode multiplicar por três. Vai dar três sobre trinta. Três sobre trinta, esse daqui é menor do que esse, porque o denominador é maior. Então terça não é jogo você ir de bicicleta. Você vai gastar menos tempo. Na quarta, você vai fazer aí, ó, dois sobre quinze, e de bicicleta, três sobre vinte e quatro. Você pode simplificar aqui por três, né? Vai dar um oitavo. Pode multiplicar por dois, vai dar dois sobre dezesseis. Como comparar esse com esse, como aqui o denominador é maior e o numerador é igual, é mais jogo ir de bicicleta, que esse número aqui vai ser menor. Certo? Vamos para quinta. Quinta é o doze e o quinze. Então quinta você tem que fazer dois sobre doze e comparar com o três sobre quinze. Qual que é melhor? Pode simplificar aqui por dois, vai dar um sexto. Aqui por três, vai dar um quinto. Como esse aqui é maior, então é mais jogo ir de bicicleta. Como esse é maior, então o tempo dele vai ser menor. Então aqui não é jogo ir de bicicleta. É sexta. Dois sobre dez, e tem que comparar com o três sobre dezoito. Posso simplificar aqui por dois, vai dar um quinto. E aqui por três, vai dar um sexto. Como esse aqui é maior, então é mais jogo ir de bicicleta. E sábado, mesma história. Vamos fazer aí dois por trinta e três por dezesseis. Posso simplificar por dois, vai dar um sobre quinze. E aqui se eu simplificar por três, vai dar três, vai dar cinco vírgula alguma coisa. Então aqui mais jogo, você ir de ônibus, né? Então aí sobrou a letra C e segunda, quarta e sexta. Letra C.